Os grandes homenageados estão aqui, no Limear das Estrelas. A apresentação, Seira Oliveira. Humberto de Campos. Nasceu em 25 de outubro de 1886 em Piritiba, Campos, no Maranhão. Desencarnou em 5 de dezembro de 1934, no Rio de Janeiro. No site Autores Espíritas Clássicos, tomamos conhecimento que Humberto de Campos foi um menino pobre. Estudou com esforço e sacrifício. Ficou órfão de pai aos cinco anos. Sua infância foi marcada pela miséria. Em suas memórias, ele conta alguns episódios que lhe deixaram sucos profundos na alma. Tempo depois, mudou-se para o Rio de Janeiro, então capital da república, onde se tornou famoso. Brilhante jornalista e cronista perfeito. Suas páginas foram colunas em todos os jornais importantes do país. Dedicou-se inteiramente à arte de escrever. E por isso, eram poucos os recursos financeiros. A certa altura da sua vida, quando minguadas se fizeram as economias, teve a ideia de mudar de estilo. Anotando o pseudônimo de conselheiro XX, escreveu uma crônica engraçada a respeito da figura eminente da época, Medeiros e Albuquerque, que se tornou assim motivo de riso, da zombaria e da chacota dos cariocas por vários dias. O conselheiro, enigmático e mordaz, feriu fundo o orgulho e a vaidade de Medeiros, colocando na boca do povo os argumentos que todos desejavam a sacar contra Albuquerque. O sucesso foi total. Tendo feito, por experiência, aquela crônica, de um momento para o outro, se viu na contingência de manter o estilo e escrever mais. Pois seus leitores multiplicaram, chovendo cartas às redações dos jornais, solicitando novas matérias do conselheiro XX. Além de manter o estilo, Humberto foi se aprofundando no mesmo, tornando-se para alguns, na época, quase imortal, saciando o paladar de toda uma mentalidade que desejava mais liberdade da expressão e mais explicitude na abordagem dos problemas humanos e sociais. Quando adoeceu, modificou completamente o estilo, sepultou o conselheiro XX e das cinzas, qual fênix luminosa, nasceu outro Humberto, cheio de piedade, compreensão e entendimento para com as fraquezas e sofrimentos do seu semelhante. A alma, sofredora do país, buscou avidamente Humberto de Campos e dele recebeu consolação e esperança. Eram cartas de dor e desespero que chegavam às suas mãos, pedindo socorro e auxílio. E ele, tocado nas fibras mais sensíveis do coração, a todas respondia, em crônicas pelos jornais, atingindo milhares de leitores em circunstâncias idênticas, deprovações e lágrimas. Fez-se amado por todo o Brasil, especialmente na Bahia e São Paulo. Seus padecimentos, contudo, aumentavam dia a dia. Parcialmente cego e submetendo-se a várias cirurgias, morando em pensão, sem o calor da família, sua vida era, em si mesma, um quadro de dor e sofrimento. não desesperava. E continuava escrevendo para consolo de muitos corações. Partiu levando da terra amargas decepções. Jamais o Maranhão, sua terra natal, o aceitou. Seus conterrâneos chegaram mesmo a hostilizá-lo. Três meses apenas de desencarnado, retornou do além, através do jovem médium Chico Xavier. Este, com 24 anos, recomeçou a escrever sacudindo o país inteiro com suas crônicas de alentume. O fato abalou a opinião pública. Os jornais do Rio de Janeiro e outros estados estamparam suas mensagens, despertando a atenção de toda a gente. Os jornaleiros gritavam extra, extra, mensagens de Humberto de Campos depois de morto. E o povo lia com sofrequidão. Críticos literais famosos examinaram atenciosamente a produção de Humberto, agora no além, e atestaram a autenticidade do estilo. Só podia ser Humberto de Campos, afirmaram eles. Começou então uma nova fase para o Espiritismo no Brasil. Chico Xavier e a Federação Espírita Brasileira ganharam notoriedade. Vários livros foram publicados. Aconteceu inesperado. Os familiares de Humberto moveram uma ação judicial contra a FEB, exigindo os direitos autorais do morto. Tal foi a celeuma que o histórico de tudo isto está hoje registrado num livro cujo título é A Psicografia Ante os Tribunais. A Federação ganhou a causa. Humberto, constrangido, ausentou-se por largo período e, quando retornou a escrever, usou o pseudônimo de Irmão X. Por tudo isso, pela sua vida, Humberto de Campos está no Limear das Estrelas. Você ouviu pela Rádio Rio de Janeiro, no Limear das Estrelas, apresentação Seira Oliveira.